Eu posso apostar que você nunca ouviu falar da maioria desses nomes. Eu poderia falar sobre personalidades famosas como Albert Einstein ou Thomas Edison, mas eu decidi trazer nomes um pouco mais desconhecidos que merecem tanto reconhecimento quanto os mais famosos. E apesar dessas pessoas terem contribuído tanto pro mundo que conhecemos hoje, você vai ver como elas não tiveram um final feliz. Na verdade, o fim de todos eles foi trágico. Bom, sem mais enrolação, eu não vou pedir pra que você clique em se inscrever ou no gostei, porque eu acredito que se você gostar do conteúdo, você vai fazer isso naturalmente. Então bora pra história. Alan Turin foi um matemático e cientista da computação britânico, que é considerado um dos pioneiros da computação moderna. Sua vida foi marcada por grandes realizações e tragédias, e sua obra teve grande impacto na história da ciência e da tecnologia. Turin nasceu em 23 de junho de 1912 em Londres, Inglaterra. Desde cedo ele mostrou um interesse incomum por matemática e ciência, e já aos 16 anos demonstrava grande habilidade na resolução de problemas matemáticos complexos. Em 1931, ele entrou na Universidade de Cambridge, onde estudou matemática e lógica. Durante seus estudos, Turin começou a desenvolver ideias que viriam a se tornar fundamentais para a computação moderna. Em 1936, ele publicou um artigo que se tratava da possibilidade de se criar uma máquina capaz de resolver problemas matemáticos de forma sistemática. Essa máquina teórica ficou conhecida como Máquina de Turin, e é considerada um marco fundamental no desenvolvimento da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turin trabalhou para o governo britânico na decodificação de mensagens secretas dos nazistas. Ele liderou um grupo de matemáticos e cientistas que desenvolveram uma máquina chamada BOMB, capaz de decifrar mensagens codificadas alemãs. Essa contribuição foi fundamental para o esforço de Guerra dos Aliados e ajudou a encurtar a guerra. Após a guerra, Turin continuou a trabalhar na área de computação e inventou o conceito de inteligência artificial. Ele propôs um teste, que ficou conhecido como o Teste de Turin, para avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente que é indistinguível do comportamento humano. No entanto, a vida de Turin foi marcada por tragédias pessoais. Em 1952, ele foi preso e processado por ser homossexual, o que na época era considerado um crime no Reino Unido. Turin foi condenado e submetido a tratamentos com hormônios femininos que lhe causaram graves efeitos colaterais. Ele acabou tirando a própria vida em 1954, aos 41 anos de idade. Apesar das tragédias, o legado de Alan Turin é imenso. Sua contribuição para a computação e a inteligência artificial foram fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia moderna, e sua vida e obra inspiraram muitas pessoas em todo o mundo. Em 2009, o então primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, pediu desculpas públicas pela perseguição que Turin sofreu devido à sua homossexualidade. Em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu a Turin o perdão póstumo. Franklin nasceu em Londres em 25 de julho de 1920, em uma família de judeus que tinham origem na Europa Central. Desde jovem, ela mostrou interesse por ciência e matemática e estudou física e química na Universidade de Cambridge. Em 1945, ela recebeu seu PhD pela Universidade de Cambridge, onde trabalhou em raios-x, que se mostraria essencial em seu trabalho futuro. Em 1951, Franklin foi contratada pelo King's College em Londres, onde trabalhou com Morris Wilkins na determinação da estrutura do DNA. Franklin usou a técnica de raios-x para estudar a estrutura do DNA e fez avanços significativos na compreensão da estrutura da molécula. Ela produziu imagens de raios-x que mostravam a estrutura helicoidal do DNA, e essas imagens foram fundamentais para o trabalho posterior de James Watson e Francis Crick, que acabaram recebendo o crédito pela descoberta da estrutura do DNA no lugar de Franklin. Infelizmente, ela não recebeu o devido reconhecimento por seu trabalho, e sua participação foi frequentemente subestimada e negligenciada. Ela deixou o King's College em 1953 e foi trabalhar na Birbeck College, onde continuou a pesquisar a estrutura do vírus do mosaico do tabaco. Ela fez avanços significativos nessa área, mas infelizmente faleceu em 1958, aos 37 anos de idade, devido a um câncer de ovário. Após sua morte, o trabalho de Franklin começou a receber o reconhecimento que merecia. Watson e Crick reconheceram publicamente a importância do trabalho de Franklin em sua própria pesquisa, e ela foi incluída no relatório da Royal Society sobre a descoberta da estrutura do DNA em 1953. Desde então, Franklin tem sido reconhecida como uma das grandes cientistas do século XX, e é um exemplo de perseverança e excelência científica. Ada Lovelace nasceu em Londres em 1815, filha do poeta Lord Byron e da matemática Annabella Milbank. Sua mãe a incentivou a estudar matemática desde cedo na tentativa de impedir Ada de seguir os passos de seu pai, que sofria de problemas de saúde mental. Ada mostrou grande habilidade em matemática desde jovem e estudou com alguns dos maiores matemáticos de sua época, incluindo Augustus de Morgan. Em 1833, Ada conheceu Charles Baybatch, inventor do primeiro computador mecânico, a máquina diferencial. Ada se interessou pelo trabalho de Charles e, em 1843, ela traduziu um artigo sobre a máquina diferencial do italiano para o inglês e acrescentou suas próprias notas, nas quais descrevia um algoritmo que permitia a máquina diferencial calcular uma sequência de números conhecida como números de Bernoulli. Essas notas são consideradas por muitos como o primeiro programa de computador da história e Ada é reconhecida como a primeira programadora da história. Além de suas contribuições para a computação, Ada Lovelace também escreveu sobre filosofia e ciência. Ela acreditava que a computação poderia ser usada para criar arte e música, além de ser uma ferramenta poderosa para a ciência e a matemática. Infelizmente, Ada faleceu em 1852, aos 36 anos, devido a um câncer uterino antes de ver suas ideias se tornarem realidade. Embora Ada Lovelace não tenha recebido o reconhecimento que merecia em vida, ela é hoje reconhecida como uma das figuras mais importantes da história da computação e da ciência. M. Nolder nasceu em Erlangen, na Alemanha, em 1882. Seu pai era um famoso matemático e professor universitário e seus irmãos também se destacaram na matemática. No entanto, as mulheres na época não tinham permissão para frequentar a universidade e estudar matemática. Então M. teve que lutar para obter a educação que desejava. Em 1900, M. começou a estudar matemática na Universidade de Erlangen, mas não foi oficialmente matriculada. Em vez disso, ela frequentava as aulas de seu pai como ouvinte e estudava em casa. Em 1903, ela fez seu exame final e se tornou a primeira mulher a receber um diploma de doutorado em matemática da Universidade de Erlangen. M. então começou a trabalhar como professora de matemática e em escolas para meninas, mas continuou a estudar e pesquisar em sua área de interesse, a álgebra abstrata. Ela desenvolveu a teoria dos anéis e dos módulos, que são conceitos fundamentais da álgebra moderna, e ajudou a estabelecer a conexão entre a simetria e a lei da conservação da energia da física. Durante a Primeira Guerra Mundial, M. trabalhou como enfermeira voluntária em hospitais militares, mas continuou a trabalhar em matemática quando podia. Em 1915, ela foi convidada pelo matemático David Hilbert para trabalhar na Universidade de Göttingen, onde ela permaneceu pelo resto de sua carreira. Em 1933, a ascensão do Partido Nazista na Alemanha fez com que M. fosse demitida da sua posição na Universidade de Göttingen, justamente porque ela era judia e por suas ideias matemáticas não arianas. Ela emigrou para os Estados Unidos, onde a ensinou na Universidade de Breymau. Infelizmente, ela morreu em 1935, aos 53 anos, devido a complicações após uma operação. M. Noether é lembrada como uma das maiores matemáticas da história, e suas contribuições para a álgebra abstrata e para a física foram cruciais para o desenvolvimento dessas áreas. Ela enfrentou muitos obstáculos como mulher na área da matemática, mas perseverou e fez importantes avanços em sua área de estudo. Harry Lamar nasceu em Viena, Áustria, em 9 de novembro de 1914. Seu nome de nascimento era Hedwin Eva Maria Kiesler. Ela cresceu em uma família judia e seu pai era um bem-sucedido banqueiro, e desde jovem, Harry era fascinada por teatro e cinema e frequentava regularmente peças teatrais e filmes. Harry começou sua carreira de atriz em Viena, onde apareceu em muitas produções teatrais. Em 1933, ela apareceu em seu primeiro filme, Éxtase, que causou polêmica na época devido a algumas cenas de nudez. O filme chamou a atenção do produtor de cinema americano, Louis B. Meyer, que ofereceu a Harry um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, que ficava em Hollywood. Harry então se mudou para Hollywood em 1938, e rapidamente se tornou uma das estrelas mais populares do cinema. Ela apareceu em vários filmes de sucesso, e além de sua beleza estonteante, Harry também era uma atriz talentosa conhecida por sua atuação natural e versátil. Durante a Segunda Guerra Mundial, Harry se juntou aos esforços de guerra, trabalhando em uma fábrica de munições. No entanto, ela queria fazer mais e usou suas habilidades como inventora para ajudar o esforço de guerra. Em 1942, Harry e o compositor George Antio patentearam um sistema de comunicação secreto que se tornou a base para a tecnologia de salto de frequência usada em comunicações militares. Ela ainda não sabia, mas aquela invenção viria a se tornar o cérebro para as tecnologias modernas, como o Wi-Fi e o Bluetooth. Infelizmente, Harry não recebeu o reconhecimento adequado por sua invenção na época, e ela teve que lutar por muitos anos para obter o crédito por seu trabalho e sua contribuição para a tecnologia moderna. Foi somente no final de sua vida que Harry começou a receber o reconhecimento por sua invenção, incluindo um prêmio em 1997. Além de sua carreira no cinema e sua invenção tecnológica, Harry Lamar também teve uma vida pessoal turbulenta. Ela se casou seis vezes e, infelizmente, teve problemas financeiros em seus últimos dias de vida. Harry morreu em 19 de janeiro de 2000, na Flórida, aos 85 anos. Ela deixou um legado duradouro não apenas como uma das atrizes mais icônicas de Hollywood, mas também como uma inventora pioneira que ajudou a moldar o mundo moderno. Por isso, é importante valorizarmos essas histórias e reconhecermos a importância dessas personalidades em nossa sociedade. Quem sabe nós possamos inspirar mais pessoas a seguirem seus sonhos e fazerem a diferença no mundo. Se você conhece outras personalidades históricas que merecem destaque, deixe nos comentários que eu vou te responder. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.